Oi, gente! Oi, gente! Vocês têm me pedido muito pra gravar esse vídeo, então eu pedi pra vocês me mandarem dicas de vó, de tia, de mãe, de todo mundo. As dicas que vocês sabem pra gente fazer o teste pra ver se é menina ou menino. E aí eu anotei aqui vários testes pra gente poder fazer hoje. A gente vai descobrir semana que vem, no começo da semana que vem. Então a gente vai ver se esses testes aqui dão certo realmente, se é verdadeiro ou se é realmente uma... Brincadeira. Então vamos lá. O primeiro foi o que vocês mais comentaram, mais me mandaram, que é o da... Eu tô totalmente por fora. Que é o da almofada. Você coloca o garfo e uma colher, mas eu não posso ver. Lembra da gente que fez essa, né, Miguel? Ah, não é mais pro Miguel. Então vai lá pegar o garfo e a colher. Uma pessoa tem que pegar e esconder embaixo da almofada um garfo, embaixo de outra almofada uma colher. E a grávida não pode ver. E aí ela entra, senta, na que ela sentar. Se for a colher, é menina. Se for o garfo, é o menino. Então vamos ver. Eu vou sair, tá? Tá. O que é? O que é? Menino! Ponto para o menino! Menino! O próximo teste é o teste da aliança. Ah, você falou da agulha. Não, essa daqui faz com a aliança. A gente não tem agulha, então a gente não vai conseguir fazer isso. A minha mãe fazia o da agulha, pegava uma linha, amarrava a agulha na linha, e colocava a agulha pendurada em cima do pulso, assim. Aí se vai pra frente e pra trás, é menino. Se faz um círculo, é menina. Estranho que é uma palavra do pulso. Todo mundo faz na barriga. Não, do pulso. Esse é o da aliança. Eu tenho que tirar um fio de cabelo, coloca na aliança, e você segura em cima da minha barriga. Em cima da barriga. É. Não vou conseguir puxar. Eita, já tá rodando. Não, tá parado. Tem que deixar ela parada. Tá, vou deixar, vou deixar. Então vai, vamos ali na cama. Vai. Vai de novo. Pera aí. Encosta. E aí sobe. O que que tá fazendo? Vou ir pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás? É. Ó. Eu não consigo ver. Pra frente e pra trás, ó. Vou ficar pra trás. Tá? Uhum. Mais um ponto para a menina! Tá pra frente e pra trás? Ó, pra frente e pra trás, ó. Deixa eu ver. Dá pra gravar aqui. Tá dando pra ver? Mais um. Mais um ponto para a menina! Menino! Menino! De novo, hein? E eu também acho que é menino. Então... Muitas perspectivas. Ó, você não tem credibilidade nenhuma pra falar se é menino ou menina, porque a do Miguel, ele falava que era menina. Não, mas não é. É... Teste matemático. Trata-se de somar a idade da mãe com o número do mês em que o bebê foi concebido. Se der o número par, é menina. Se der o número ímpar, é menino. Meia idade, 27. E o mês foi de fevereiro. Fevereiro, 2. São 29. 29 é ímpar. Menino! Menino de novo? É, porque ímpar é menino. Meu Deus. Olha, o menino tá disparado. Já ganhou. Já ganhou. Não precisa nem fazer ultrassom, é menino? Não é menino, tia. É, o teste do queixo da mãe. Essa daqui consiste em apertar o queixo da mãe com os dedos e reparar se existe uma fenda nela. Se fizer uma fendinha, você terá uma menina. Se não fizer, pode preparar e enxovar o azul. Deixa eu ver seu queixo. Meu cabelo não faz nada. Faz. O seu queixo tem... Não tem nada. Não tem nada, é menino. Não tem nada no meu queixo, ó. Não tem nada, gente. Menino, mais um ponto aí. Eu não consigo nem fazer assim, ó. Empurrando pra fazer uma fendinha assim, não fica. Não fendinha não, é só menino que sai daí. Gente, 4 pontos para menino. Famosa tabela chinesa. Misericórdia. Essa daqui deu certo com o Miguel. Vamos lá no palco de tabela chinesa. Então, provavelmente, essa daqui pode se considerar uns 60% de chance. Porque o do Miguel deu muito certo. Era a única coisa que eu fazia e que dava ao menino. Vamos lá. A famosa tabela chinesa. A tabela é conhecida há mais de 100 anos e foi descoberta na China. Ah, vá. Sério? A tabela chinesa foi descoberta na China. A tabela é o essencial para saber a idade da mãe e o mês em que o bebê foi concebido para saber o sexo da criança. Segundo a lenda, essa tabela foi enterrada na tumba de uma família real chinesa. Há mais de 700 anos e de acordo com o instituto da ciência. Deixa eu terminar de ver. Não, pera, pera. Agora tá confuso. Agora tá confuso. Tão falando que a gente cobriu há 100 anos. Agora é 700 já. Não foi enterrado. Não, mas foi enterrado há 700, foi descoberto há 100. Afinal. Estou lendo o que está escrito aqui. Afinal, é 700 ou é 100? Se for bem usada, tem a possibilidade de acerto de 99% dos casos. Nossa senhora, 99%? Não tem que pegar cena aí pra também jogar? A tabela funciona com a idade lunar. Exemplo, se você nasceu em 27 de dezembro de 1980, a sua idade atual é 31. E a sua idade lunar é 31 mais 1. Apenas nascidas em janeiro e fevereiro, não necessitam dessa soma. Então o meu é 27. O seu é 27. Vou colocar aqui a tabelinha pra vocês verem como que é. Ó, 27. O mês que foi concebido, fevereiro. Menina! 27 de fevereiro. Um pontinho para meninas! Agora o próximo é do formato da barriga. Esse também é real. Porque o do Miguel... É, mas então é do menino. A barriga da menina está idêntica. Eu não sei. Não, está idêntica. Eu senti que eu engordei mais, mas eu não sei se é por causa da quarentena. Não, não, não. Mas eu senti que eu aumentei. A barriga pontuda quer dizer menino. E a barriga bem redonda quer dizer que é uma menina. Vamos ver a barriga. A barriga está pontuda, gente. O que vocês acham que a minha barriga está? Está pontuda. Pontuda ou redonda? Pontuda. Pontuda? Eu acho. Não sei. Está aqui embaixo, pontuda. Pontuda aqui, ó. Mas aqui aumentou. A do Miguel aqui não cresceu. Ninguém sabia que eu estava grávida de 12 semanas, amor. A minha barriga está redonda porque ela está pegando tudo aqui em volta. Não, isso aqui não é barriga, meu amor. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Eu acho que está pontuda. Eu acho que não está igual a do Miguel. Ok, então vai colocar o quê? Não sei. Agora vai colocar um ponto para cada um. Então, um ponto para a menina e um ponto para a menina. Lógico. Ele acha que está pontuda e eu acho que está redonda. Eu acho que está pontuda. Mas eu não sei porque é muito no começo. Eu acho que quando se tivesse de uns 5 meses a gente consegue ver melhor. 5 meses e eu sei que o teste. Eu não tenho que cumprir. Se tiver mais vontade de comer salgado é menino. Se tiver mais vontade de comer doce é menina. A do Miguel eu não suportava comer chocolate. Isso é verdade. Nessa daqui eu estou conseguindo comer. É, estou conseguindo comer. Eu não enjeite chocolate. Mas você está com mais desejos de coisa saudada. Os dois, né? Sim, não, não. Amor, eu pedi sorvete, eu pedi bolo. Eu não lembro de bolo, gente. O bolo de abacaxi, amor. Hã? Amor, eu pedi brigadeiro ontem, amor. Eu pedi o bolo para mim, mas não comeu. Eu pedi o bolo para mim. Eu estou conseguindo comer doce. Então, para a lógica seria uma menina. Um ponto para a menina. A próxima. Se a linha alba, a linha escura que surge na barriga, aquela famosa linha negra, sabe? Que fica aqui assim. Se ela for inteira, chegar até aqui no estômago, é um menino. Se a linha chegar apenas até o umbigo, é uma menina. Vamos ver a linha negra. Eu acho que eu não vi sua linha negra ainda. Não tem linha negra. Não tem linha negra, eu estou falando? Não tem linha negra ainda? Não tem linha. Não saiu linha aqui. Não, não saiu linha negra na sua barriga, eu estou falando. Não vi minha negra. Tem aqui, ó. Ó, ela vem aqui e desce. É que a luz está muito clareando muito. Mas dá pra ver, ó, lá. Agora no vídeo dá pra ver, ó. Aqui. Dá pra ver. Dá, ó, lá. Ó. Acabou a bateria. Eita, acabou a bateria. Então, eu quero gravar o vídeo junto. Então vem gravar junto, amor. A linha não sobe até o estômago, por enquanto. Um ponto para a menina. Quanto. Se tiver poucos enjôos matinais, é menino. E se tiver uma frequência maior de enjôos, é menina. Ah, então você tá de três menina. Cinco a cinco. Agora a gente vai ficar mais na dúvida. Viu, vai empatar. Se a pele estiver mais bonita, é menina. É bestia. Parabéns. Se a pele ficar mais oleosa, com tendência a espinhas, é menina. Então, é bestia. Eu sempre tive espinha. Então, acho que com os hormônios, ia sair, de qualquer forma, do Miguel saiu muita espinha. Muita, muita, muita. Então, eu acho que esse daqui é mais ou menos certo. Mas, vamos seguir o que tá falando aqui. Eu tô com a pele, tenho espinhas. Então, coloca aqui um. Não tô com a pele oleosa, porque eu tô passando sabonete sempre, tô lavando. Eu quero fazer tudo. Então, mais um ponto para a menina. Se o rosto parecer mais magro do que antes de engravidar, é menino. E se o rosto parecer mais gordinho, é menina. E esse também tá fora. A minha mãe falou que eu tô com o rosto magro. Não, mas também tá fora. Porque do Miguel, você tá parecendo uma bola. O rosto dela tá... Eu fiquei parecendo uma bolacha. Uma bolacha. Uma bolacha, como que era? Traquinha. Traquinha. A minha mãe falou que eu tô com o rosto fino. Então, o ponto para menino. Eita, 6x6. Hábitos alimentares. Se comer um pão inteiro, é menina. É cada coisa. Se evitar comer as pontas do pão, é menina. Eu não como as beiradas do pão. Nunca comi. O ponto para menina. Cabelo. Se o cabelo tiver mais macio e brilhoso, é menino. Se tiver mais seco e opaco, é menina. O que você acha do meu cabelo? Está seco e opaco ou está brilhoso e macio? Vê se tá macio. Tá a mesma coisa de sempre. Tá macio. Ele até parou de cair agora. 7x7. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa aqui. Então a gente já fez todos. Já tem pouco? Deixa eu procurar mais um aqui. Então a gente vai desempatar com o do teste cardíaco. Que é a frequência cardíaca do bebê. Eu lembro do que vocês me mandaram. Mas eu não lembro qual é a... Até tanto é menino. Deu 175. Na última outra que a gente fez. Que eu estava de 9 semanas. Se o coração do embrião bate mais de 140 vezes por minuto, é menina. Se bate menos de 140, é menino. Então é menina. Meu Deus! Estamos indecisos. Então a menina ganhou. Deu 7 menino e 7 menina. E com esse deu o batimento cardíaco. Que é acima de 140, é menina. 8 menina. Menino saiu disparado ganhando no começo. E perdeu. E a menina foi batalhando. Eu dei perdão. Perdeu. Perdeu o vídeo. Fala pra elas, Miguel. O que você acha que é que está na barriga da mamãe? Menino. Menino! Empatou de novo, ó. 8 pontos para a menina. 8 pontos para a menina. E ficamos nesse empate. Até descobrimos. 2. Né, Miguel? Tem 2. Tem 2. Eita, Maria. Eu acho que o outro está escondido. Tem 2. Ele falou que um é menino e o outro é menina. Eu acho que está escondido o outro. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui o comentário de vocês pessoal. Para ver quem vai ganhar. Façam suas apostas. Comenta aqui embaixo se vocês já fizeram algum desses testes. Desses testes. E se deu certo com você. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês me pediram demais esse vídeo. Não deixe de comentar o que você acha que é. A gente comprou pela internet outro teste que a gente consegue fazer e ver se vai sair rosa ou azul. Ou é vermelho e azul. Esse é um pouquinho mais científico assim. Ou não. É como se fosse um teste de gravidez. É puro entretenimento. É só para você descontrair. Também não é comprovado cientificamente que aquilo ali é certo. Não se baseie por ele. Nunca se baseie por ele. Quando chegar esse teste eu vou gravar para vocês. Então é isso. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.